na comunidade, esse processo precisa concluir na comunidade. Fica aqui esse recado importante de Talfrote, que nós continuemos a ser esse espaço especial, esse espaço de democracia e de liberdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Janja, um prazer estar aqui e poder apresentar um pouco das nossas ideias que nós temos apresentadas a todos os presidenciados. Eu também faço parte, como mencionou a reitora Márcia, que é uma minoria de reitoras que assumiram as ideias das universidades. E temos uma pauta que, claro, passa pela igualdade das representações das nossas universidades e na gestão das universidades também. Me coube falar com o presidente da Comissão de Internacionalização da ANDIF, falar da importância de nós termos uma política externa do nosso país que se coadure também com o papel de protagonismo que as nossas universidades têm tido ao longo desses anos todos. Então, a cooperação Sul-Sul precisa ser reforçada. Eu sou presidente de uma associação pública de universidades da América do Sul e, para nós, é muito importante que o Brasil e as universidades lhe derem essas parcerias e, também, com a presença do BRICS, que foi tanto incentivado em gestões passadas que se perderam nesses anos. Então, essa visibilidade, esse protagonismo do Brasil depende das nossas universidades que têm feito, ao longo desses anos, um papel muito importante numa internacionalização que nós entendemos como sendo solidária, que se baseia em pilares sustentáveis de cooperação, de parcerias que todos possam ganhar nessa contribuição e que possam dar aos nossos países essa presença tão importante que é no cenário internacional e que nós tínhamos, de uma certa forma, perdido nos últimos anos. Aproveitando que estamos aqui no museu, é o potencial das nossas universidades para contribuir no âmbito da cultura e também nos espaços museais. O levantamento recente mostrou que, dos museus federais, 98%, quase 98% estão nas universidades federais. No entanto, nós não temos um orçamento adequado para manter esses museus, esses espaços de cultura e ciência e nem temos a infraestrutura necessária para que nós possamos, de fato, contribuir para a cultura do nosso país. Muito obrigada, um prazer por ter estado aqui. Com a palavra, o reitor da Universidade Federal de Alquenas, professor Emanuel Touring. Bom dia, presidente Lula. Bom dia a todos e todas. Obrigado por essa oportunidade de diálogo. é uma honra para todos nós, essa reunião. E eu quero começar com o reconhecimento que todas as universidades têm pelo modo como foram tratadas nos seus governos, com respeito, com valorização, com um reconhecimento do papel fundamental que desempenham para qualquer projeto de desenvolvimento do Brasil. Nós, nas universidades, fazemos a ciência que é indispensável para o futuro do país, para termos um país soberano, para gerarmos a riqueza e renda para a nossa população, para criar condições para que a nossa população viva com dignidade. Diz-se muito frequentemente que a maior parte da ciência brasileira é feita nas universidades. É preciso dizer, ela é feita nas universidades públicas. E 60% de toda a ciência brasileira é feita nas universidades federais. Este sistema é um sistema que está na liderança da produção científica brasileira, que tem uma capacidade extraordinária, agora muito maior, graças às políticas no seu governo que permitiram que as universidades federais dobrassem de tamanho e se tornassem também mais a cara do Brasil, recebendo as jovens de todas as origens e com uma riqueza de experiências e contribuições que nos torna mais aptos a desenvolver o nosso trabalho. Todavia, essa capacidade hoje, esse talento científico que há nas universidades, que está sendo colocado de lado pela falta de investimentos. Nós temos tido cortes seguidos nas verbas para pesquisa, não é só nos orçamentos das universidades, é também nos recursos que vêm pelas agências de fomento à pesquisa. E hoje, em que pese tenhamos o pessoal capacitado para trabalhar na fronteira do conhecimento, gerando a ciência e a tecnologia de que precisamos para o desenvolvimento do país, vemos vários laboratórios paralisados, vários projetos sendo abandonados. E pior do que isso, nossos jovens estão desistindo, jovens talentosos, que têm uma capacidade de dar uma enorme contribuição para o país, muitos deles estão deixando o Brasil ou desistindo de uma carreira acadêmica e científica por conta das políticas vigentes. É preciso voltar a valorizar a carreira de pesquisador. É preciso valorizar a dedicação à ciência no Brasil. É preciso estimular os nossos jovens a aqui permanecer e a aqui contribuir para a construção de um país de cidadãs e cidadãos. É preciso uma nova política de bolsas de pesquisa. É preciso recuperar o orçamento de ciência e tecnologia do Brasil. E a propósito do que podemos fazer em matéria de ciência e tecnologia, sobretudo com todas as potencialidades que o Brasil tem, como seu enorme acervo de recursos naturais, como o reitor de uma universidade da Amazônia, não geofenas, eu queria dizer, presidente, que é indispensável termos políticas para o desenvolvimento da Amazônia com o aproveitamento sustentável das suas riquezas, mas, sobretudo, com a transformação das condições de vida dos povos da Amazônia. É preciso que novas políticas para a Amazônia tenham o protagonismo dos povos da Amazônia e da inteligência da Amazônia, sobretudo da inteligência que está nas nossas universidades federais. Muito obrigado por essa oportunidade. Registramos também a presença do deputado estadual Odair Cunha, do deputado federal Odair Cunha, do deputado estadual Ulisses Gomes e do ex-deputado Saraiva Felipe. Ouviremos agora a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Pires de Carvalho. Bom dia, presidente Inácio Lula da Silva. Bom dia a todas e a todos os presentes. É uma honra enorme estar aqui nesse evento hoje para discutir com o presidente Lula esse documento da Andifes que ressalta pontos que nos remetem ao futuro do nosso país. e a juventude e a perspectiva que essa juventude terá no futuro da nação brasileira. Esse documento, ele ressalta o que foi mais importante a partir das primeiras décadas dos anos 2000, que foi a democratização do acesso e a ampliação do número de vagas no ensino superior público do nosso país. Isso aconteceu através do programa do plano de reestruturação das universidades federais que ampliou o número de vagas. Mas nós não podemos falar de futuro sem levarmos em consideração o presente e o passado. Por isso, esse programa foi tão bem sucedido. No presente, ainda há menos de um quarto de jovens, da população jovem, nas universidades públicas. Esses jovens entre 18 e 24 anos. Portanto, a enorme maioria dos nossos jovens ainda não tem a oportunidade de ingressar no ensino superior. Precisamos, sim, do Reúne 2. Nós precisamos retomar esse programa que foi abandonado nos últimos anos para aumentar cada vez mais o acesso, mas não só o acesso, também a permanência dos jovens no ensino superior. Nós temos hoje universidades que ampliaram o número de vagas, mas esses jovens estão, infelizmente, evadindo, não estão permanecendo. Então, precisamos de um Reúne 2 que amplie ainda mais o número de vagas, porque nos países mais desenvolvidos, nós vimos e temos visto nas últimas décadas que pode-se chegar sem problema nenhum a 50% de jovens com oportunidade de ingressar no ensino superior e permanecer, se graduar, e por que não se pós-graduar e permanecer no país, gerando conhecimento, porque conhecimento gera emprego e renda e faz com que o Brasil seja aquilo que nós todos queremos e acreditamos, uma nação verdadeiramente independente. Porque, nesse ano, estamos festejando o bicentenário da independência, mas ainda não somos a nação independente que queremos ser e podemos ser, se contarmos com esses jovens tão capazes, tão criativos, de melhorar a nossa sociedade para que tenhamos uma sociedade mais justa no futuro. Presidente, é aí que nós precisamos, é nesse ponto que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, virar a página da nossa nação. Porque não tenho nenhuma dúvida que, quando olhamos para o passado, a gente precisa, a gente tem uma dívida histórica muito grande. Temos pago essa dívida através dos programas de cotas, mas esse programa precisa não só permanecer, como ser cada vez mais incentivado e defendido por cada um de nós, sem nenhuma dúvida de que somente através do pagamento dessa dívida e do resgate histórico, nós teremos uma nação com mais justiça social, essa nação que nós acreditamos, soberana e muito melhor para todas as brasileiras e brasileiros. Contamos com a nova gestão do nosso país, com o novo governo do nosso país, contamos com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que certamente atenderá às demandas do documento da Andifes. Muito obrigada. Com a palavra, o reitor da Universidade Federal de Rio de Fora, professor Marcos Vinícius Davi, presidente da Andifes. Bom dia para todas e todos. Eu gostaria de fazer uma saudação muito especial ao presidente Lula, que aceitou esse convite, está aqui presente, junto com nós, reitores e reitoras das universidades, para debater essa política de educação superior e de ciência e tecnologia. Eu gostaria de saudar a prefeita Margarida Salomão, ex-reitora da universidade, minha grande amiga, professora emérita aqui da nossa instituição, em nome dela, cumprimentar todos os secretários municipais que a acompanham. Eu gostaria de cumprimentar a minha colega e companheira, a vice-reitora professora Girlene, em nome dela, cumprimentar toda a comunidade da UFJF, Conselho Superior, que são aqui presentes na manhã de hoje. Eu gostaria de cumprimentar a reitora Márcia, vice-presidente da Andifes, em nome dela, saudar os reitores e reitoras, os 26 reitores e reitoras presentes aqui neste evento. Em nome do deputado Reginaldo Lopes, em nome do Betão, deputado estadual, eu gostaria de cumprimentar todos os parlamentares que estão presentes aqui no dia de hoje, gostaria de cumprimentar a Janja e cumprimentar todos os estudantes, todos os professores, professoras técnicos e técnicas da UFJF e de outras instituições. Gostaria de cumprimentar a Estela também, vice-presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, que nos acompanha aqui neste evento. Presidente, depois da fala dos meus colegas, talvez tenha chamado a atenção o fato de que, em um momento tão difícil como nós estamos vivendo, todos falaram de temas absolutamente fundamentais para as universidades, mas o tema do financiamento ainda não foi abordado. E restou para mim esse desafio. Tenho certeza que é um tema que o presidente já domina, o que nós estamos sofrendo nas universidades públicas federais desde 2016 é muito grave em termos de financiamento das nossas instituições. Estudos recentes demonstram que, quando nós analisamos o orçamento discricionário, aquilo que é utilizado na manutenção e no investimento das nossas instituições, o orçamento que está sendo praticado agora, no exercício de 2022, é inferior a metade do que foi executado em 2015. Mantermos a nossa rede de universidades com cortes orçamentários tão significativos tem gerado consequências drásticas. nós estamos ameaçando a comprometer a qualidade da nossa formação porque quando nós precisamos reduzir programas de bolsas de iniciação científica de extensão de cultura de ensino nós comprometemos a formação dos nossos estudantes. Nós estamos sucateando equipamentos fundamentais como laboratórios como equipamento. Nós estamos de forma muito grave como foi destacado pela reitora Denise tendo uma incapacidade de financiar as políticas de permanência dos nossos estudantes principalmente aqueles estudantes que vieram de segmentos sociais onde necessitam desse suporte para permanecer na universidade e estamos sofrendo uma trágica evasão desses estudantes. é claro que quando nós buscamos a causa desse arrocho de financiamento a gente vai encontrar algumas explicações altamente questionáveis na adoção das políticas econômicas feitas pelo governo. A justificativa de que a partir da emenda constitucional do teto de gasto era necessário fazer uma forte redução do Estado brasileiro e lamentavelmente é o que nós estamos observando. Mas o que mais nos preocupa presidente é que a explicação para o arrocho orçamentário não é só de natureza econômica e é por isso que todos nós reitores e reitoras temos uma grande preocupação. O arrocho orçamentário que as universidades estão vivendo também está associada a uma concepção de nação onde não existe espaço para uma grande rede de universidades públicas com acesso democratizado para todos os segmentos sociais com o direito de livre pensar e que possa dessa forma contribuir para uma grande transformação social do nosso país. É por essa concepção de universidade não ter lugar na concepção de Estado que está sendo defendido hoje é que talvez esteja a maior causa da crise de financiamento das universidades as universidades não estão merecendo a atenção que deveriam na realidade quando nós defendemos um projeto como esse para educação superior um projeto como esse para ciência e tecnologia é porque o modelo de nação que nós defendemos o modelo de nação que seja justo que supere desigualdades que crie condição para que o Brasil tenha uma inserção competitiva na economia global com respeito ao meio ambiente com respeito aos trabalhadores ela necessariamente precisa ter uma rede de universidades públicas com a qualidade que nós estávamos construindo no Brasil e que foi interrompida a síntese do nosso documento presidente é que nós defendemos um projeto de nação que caiba esse modelo de universidades e quando nós entregamos esse documento ao senhor entregamos com muita esperança porque uma análise histórica do que já foi feito nos permite acreditar que é essa a concepção que está sendo defendida é essa a concepção de estado é essa a concepção de universidades que terá espaço no seu governo é com esse espírito é com essa intenção que a Indifis vai fazer agora a entrega desse documento em defesa das universidades públicas em defesa de um projeto de nação justo e civilizado e democrático para todos nós muito obrigado 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 Com a palavra a excelentíssima prefeita de Juiz de Fora, Maria Margarida Martins Salomão. É com muita emoção que eu, nessa sala, saúdo o querido presidente Lula e saúdo a sua noiva, Janja, que muito prazer nos dá de acompanhá-lo hoje nesse evento. Quero saudar meu querido amigo, o reitor Marcos Davi, do qual tanto temos orgulho nós da comunidade universitária de Juiz de Fora e que hoje ocupa o importante cargo de presidente da ANDIF. Saúdo as reitoras que com tanto brilho fizeram uso da palavra aqui. É uma grande satisfação tê-las como dirigentes das universidades brasileiras. Eu também fui reitora em uma democracia brava, mas muito reduzida para o tamanho das universidades e das mulheres do Brasil. Por isso mesmo, eu, prefeita presidente Lula, escolhi um secretariado que é paritário de gênero. Eu tenho tantas secretárias quanto secretários, porque se nós não damos, esse passo não é mais. A gente realmente fica no meio do caminho. Quero saudar todos os meus amigos, colegas deputados federais, na pessoa do líder da bancada, Reginaldo Lopes. Quero saudar a todos os deputados estaduais presentes através do meu amigo deputado Betão, aqui de Juiz de Fora. Quero saudar falar todas e todos que estão aqui e dizer que a fala dos reitores, a fala que representam esse documento da ANDIF, que nós temos certeza que vai ser acolhido pelo presidente Lula, com uma carta-guia da nossa necessidade, pouco necessitaria que eu falasse mais alguma coisa. Mas eu quero falar um pouco da nossa universidade. Essa universidade, presidente Lula, foi criada em 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek. Na mesma lei, ele criou também a Universidade de Santa Maria. Foi o primeiro movimento de interiorização das universidades brasileiras. Elas começaram a se localizar fora das capitais. Um movimento retomado com tanta força força no seu governo, no governo da presidenta Dilma, no Reúne. Eu quero dizer que a Universidade Federal do Rio de Fora, ela nasce duas vezes. Ela nasce em 1960 e ela renasce com o Reúne, quando ela praticamente dobra o número de estudantes que ela tinha e aumenta de uma forma muito significativa tanto a sua graduação, a sua graduação noturna, a sua pós-graduação, a sua ciência, ela se torna uma grande instituição brasileira por força desse investimento. Aqui temos como lema dessa universidade uma expressão latina, lúmina espargueiro, que quer dizer espalhar as luzes. Esse é o papel das universidades, particularmente nesses tempos sombrios em que vivemos. O papel das universidades é fazer brilhar não só a razão, não só a ciência, mas o desejo das pessoas de se incorporarem à sociedade brasileira com todo o direito que elas têm. E por isso é que a nossa juventude aguarda com tanta esperança esse novo Lula. Em nome dos meninos e das meninas do Brasil, dos quais eu já estou tão afastada pela unidade, eu quero dizer, é muito necessário ter o presidente Lula de novo conduzindo esse Brasil para que nós possamos ter tudo o que merecemos. E eu encerro a minha fala porque nós queremos ouvir o presidente Lula, mas eu quero dizer que estou enormemente feliz. Como professora, que é o que eu sou mesmo, já estive reitora, atualmente eu estou prefeita, mas eu sou mesmo professora, sabe, presidente Lula, é isso que eu sou. Mas sendo, ou estando prefeita, eu quero dizer que eu entendo que o investimento nas universidades, em Juiz de Fora, no Brasil inteiro, são a grande expectativa que nós temos de dobrarmos esse cabo das tormentas e chegarmos, de fato, ao país que nós podemos e que nós temos toda a condição de ser. Nós estamos na antiga reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora, que hoje é o Museu de Arte Moderna, Murilo Mendes, que abriga uma das maiores coleções de arte moderna do Brasil, uma das mais importantes. Quero terminar homenageando esse poeta. Um poeta reconhecido na Europa, onde ele ganhou o prêmio Etna Taormina, que é mais ou menos como se fosse o prêmio Nobel, só da poesia. Esse poeta disse uma frase que muitos de nós temos como divisa. Eu não quero ser meu sobrevivente, eu quero ser meu contemporâneo. Para o Brasil ser contemporâneo de si mesmo, ele precisa de uma universidade forte, de uma universidade pública, reconhecida da Universidade Federal, com o tamanho que ela tem. Muito obrigada por essa oportunidade. E agora, com a palavra, o excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aplausos 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 Lógico, mete-n жизнь, a ententa. Aplausos 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 Bem, meus amigos e minhas amigas, companheiros de juiz de fora que não são reitores, mas que estão aqui participando desse ato, querido companheiro Marcos Davi, reitor do Andrante Federal e presidente Andir, querido reitor Emanuel Zaguro e Torinho, reitor da Universidade Federal do Pará, querida Sandra Regina Goulart, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, querida Denise Império de Carvalho, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcia Abrão Moura, reitora da Universidade de Brasília, da UNB, companheira Regiane Alves, vice-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, companheira Margarida, reitora, ex-reitora, ex-deputada federal, ex-candidata prefeita, atualmente prefeita, essa minha mãe dizia para mim, Lula, teima, 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 ela teimou porque ela perdeu para a reitora, que ela perdeu três vezes para a prefeita e cair. E eu quero cumprimentar os deputados estaduais, os deputados federais que estão aqui, para dizer para vocês que é uma alegria poder receber nesse documento tantíssimo. Eu queria dizer para vocês que não existem muitas razões para um ex-presidente da República voltar a ser candidato a presidente da República. Sobretudo se nós imaginarmos a situação que está o Brasil. Quando eu me coloquei candidato em 2002, a plena corporação da minha assessoria me orientava e me ensinava e me convencia de que o país estava numa situação muito grave e que era preciso muito trabalho para a gente tentar recuperar o Brasil. Eu, às vezes, chegava a brincar com eles, o Aloysio era um deles, Maria da Conceição Tavares era outra, Paul Fincher era outra pessoa, em que eu dizia, poxa, mas se o Brasil está tão difícil como vocês estão vivendo, não é melhor a gente deixar de ser candidato? Porque se quebrar na nossa mão, é que nós vamos estar quebrar. Vocês estão lembrados que naquele tempo, e vou ver se a memória de vocês está boa, quando nós ganhamos as eleições, nós tínhamos praticamente 12% de inflação, nós tínhamos praticamente 12% de desemprego, nós tínhamos uma dívida externa de 30 bilhões de dólares com SMI, nós tínhamos uma dívida pública interna de 65% do PIB e o Brasil não tinha nada de retorno. Quando a gente ia fazer uma reunião ministerial, qualquer coisa que você discutia, qualquer coisa que você tentava propor de fazer como novo, sempre aparecia a palavra gasto tentando mostrar que a gente não podia fazer outra coisa. Mas aí eu fui lembrando e fui pensando que essa questão do chamado tesoureiro de governo é o mesmo tesoureiro da universidade, é o mesmo tesoureiro de um sindicato, é o mesmo tesoureiro de um clube de futebol. Por exemplo, várias vezes eu queria que o Corinthians comprasse o Messi, quando ele estava bom de bola, e o cara dizia, não tem dinheiro. Pois bem, tudo falta dinheiro. Então é preciso que você utilize a criatividade, é preciso que você utilize as razões, sabe, que te obrigam a gastar ou não o dinheiro, a fazer ou não o investimento. E uma coisa muito importante na minha vida foi que na primeira reunião que nós fizemos de governo, eu disse que a palavra gasto não valia para a educação. Era preciso que a gente tentasse recuperar o atraso secular que o Brasil tinha sido submetido. Eu não sei quem foi de vocês que um dia me falou, e eu guardei na cabeça isso, de que a primeira universidade federal brasileira foi feita em 1920. E eu fiquei perplexo, eu não acreditava, eu não acreditava, porque não é possível, tantos países, tantos países mais pobres que nós, menores do que nós, já tinham feito universidade, o Peru fez a primeira em 1554. Então qual era a explicação para o país maior do continente só ter a primeira universidade em 1920? Ainda porque o rei da Bélgica vinha visitar o Brasil e ele precisava de um título, doutor Horóris Calza, então era preciso criar uma universidade. Então juntaram os pedaços de faculdade que a gente tinha e fez uma universidade. Eu, sinceramente, não consegui entender e ainda não consigo entender, a não ser o retrocesso mental da elite brasileira, que não queria que o povo estudasse, ou quem sabe, sabe, de Portugal, o representante da coroa, porque não tem explicação. Não tem explicação que países menores do que nós tivessem universidade primeiro do que nós. E eu comecei a pensar, como é que a gente vai tirar esse atraso que a gente tem? Só tem um jeito. A gente vai ter que fazer mais universidade e a gente vai ter que fazer mais extensões universitárias para levar essas redes universitárias para os alunos. Vou contar uma história para você, reitor. Eu moro numa região que era considerada a região das mais ricas do Brasil, que era a região metropolitana de São Paulo. Lá você não tinha universidade federal em Santo André, você não tinha em São Bernardo, você não tinha nada em Diadema, você não tinha nada em Guarulhos e você não tinha nada em Osasco e muito menos em São Bernardo. Não existia nada, nada federal naquela região. A região mais industrializada do país, a região, sabe, que tem um total de 22 milhões de habitantes. Então nós resolvemos tomar a atitude de que era preciso fazer mais universidade. Se não tivesse dinheiro, a gente tinha que arrumar. E se não tivesse onde buscar, a gente teria que ir no corte de outros ministérios e colocar mais dinheiro para a educação. E foi assim que nós tomamos a atitude de fazer mais universidade. E eu tenho muito orgulho, muito orgulho de, no dia de hoje, estar conversando com vocês, e até hoje eu ser o único presidente sem diploma universitário, que fiz mais universidade nesse país. E mais extensões universitárias. E vocês me entregam um documento num momento muito especial da minha vida. Eu tenho 76 anos de idade, já fui presidente da república, acho que será um trabalho maluco voltar a presidir e fazer mais do que eu fiz. Obrigado. 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 Eu posso se formar, posso ser cientista e posso ajudar esse país a se transformar num país altamente desenvolvido do ponto de vista econômico, do ponto de vista intelectual. Esse país tem que ser algo superior ao que nós fomos em 500 anos de história. Então, você já leva vantagem, retor, com o presidente Andif, porque você sabe que eu tenho que votar para fazer mais do que eu fiz. Então, você já sabe que... Já sabe, nós precisamos envolver a universidade em outras coisas. A universidade não pode ser um centro, sabe, de luxo para produzir para ela própria a universidade, precisa se abrir para a sociedade. A pesquisa tem que ser transformada em produtos industrializados para que as pessoas possam, sabe, produzir para que as pessoas possam... Não é possível. Não é possível você fazer uma tese acadêmica extraordinária, ela guarda numa gaveta, e a gente não tenta transformar aquilo num produto para o bem da humanidade, para o bem do país? Então, eu quero que você saiba o seguinte, meu caro retor, o presidente Andif, eu vou votar com mais vontade, vou votar com mais experiência, e vou votar com mais disposição de fazer mais do que eu fiz nesse país, porque eu sinto vergonha, o país que eu deixei. E 12 anos depois desse país, ao invés de ter avançado a um padrão Noruega, a um padrão França, a um padrão... Esse país retrocedeu a um padrão de país mais pobre, porque nós chegamos a ser a sexta economia do mundo, voltamos a ser a décima segunda economia do mundo. Porque nós conseguimos aumentar o poder executivo, foi nos nossos governos que as camadas mais pobres tiveram quase 20% de aumento real, a mais do que a chamada parte mais rica da sociedade. Numa demonstração de que é possível distribuir renda, de que é possível crescer e fazer com que o povo participe daquilo que nós, sabe, produzimos nesse país. É com esse objetivo que eu retenço esse documento de vocês. Não é um documento de enfeite. Até porque eu disse numa reunião com os reitores, eu disse numa reunião com o reitor da Unicamp, em São Paulo, uma das primeiras coisas que vamos ter que fazer no mês de janeiro é colocar esse terno de vocês na lavanderia, mandar lavá-los, passar, se puder, coloque cravata nova, porque ainda no mês de janeiro nós vamos convocar uma reunião de reitores para a gente discutir o futuro da Universidade Brasileira. Porque vocês vão ter que participar, vocês vão ter que participar de muita coisa nesse país e não apenas participar das coisas pertinentes ao interno da Universidade. É preciso que vocês participem para fora da Universidade. Quando a gente fica discutindo emprego, é preciso discutir o novo, é preciso pensar o novo emprego. Que novo emprego? O que é que nós vamos criar para gerar emprego para essa juventude? Tem muita gente que fala a palavra novo e quando você pergunta o que é que vai criar, não sabe. Porque o mundo que nós conhecíamos desabou. A indústria que nós conhecíamos mudou. Eu lembro com muita saudade, quando eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, nós tínhamos 44 mil trabalhadores na Volkswagen. 44 mil trabalhadores. E produzia 1.200 carros por dia. Hoje nós temos 7 mil trabalhadores e produz quase 3 mil carros por dia. Apenas com 7 mil. Onde foram esses 33 mil trabalhadores que perderam o emprego? Onde foram esses trabalhadores da Ford que fechou? Onde foram esses trabalhadores das empresas que, sabe, simplesmente fecharam? Porque os avanços tecnológicos são necessários à humanidade, são precisos à humanidade, mas toda vez que há um avanço tecnológico, uma carrada de gente fica fora do espaço. Nós temos que criar outros espaços. Foi assim. Foi assim quando inventaram o trem a vapor. Foi assim quando inventaram todas as coisas modernas que nós conhecemos. O mundo vai acabar porque tem coisa nova. Não. A sociedade se recriou. Ela se reinventou e a gente criou novas formas. Eu quero confessar para vocês que eu tenho muito medo desse mundo dos algoritmos. Tenho muito medo. E nós vamos precisar de vocês. Não para tirar o meu medo, para dar resposta para a sociedade que tipo de emprego que a gente vai arrumar para a juventude brasileira hoje. Não é os aplicativos que nós conhecemos. Não é os aplicativos. Não é entregador de pizza ou trabalhador com Uber. É preciso algo mais sofisticado. É preciso algo que pague mais. É preciso algo que justifica o cara ter feito um curso na universidade, ter tirado um diploma para ter um emprego decente e não para ir trabalhar com Uber. Trabalhar num lugar que ele não conhece o seu patrão. Que ele não vê o seu patrão. Que ele não tem descanso semanal remunerado. Que ele não tem férias. Que ele tem que trabalhar mais horas do que o necessário para poder sobreviver. E eu vou precisar da universidade. Porque o que está acontecendo no mundo é o seguinte. O que está acontecendo no mundo é que ninguém tem resposta para isso hoje. E eu vou desafiar a universidade a pensar nisso. É a universidade, são os trabalhadores, o sindicato, são os empresários, sentar em volta de uma mesa e dizer o que nós vamos produzir para gerar emprego. Nós queremos fazer uma política de industrialização nesse país. Que tipo de indústria a gente vai criar nesse país? Essa cidade aqui é uma cidade industrial. Essa cidade aqui é uma cidade que participa de uma região rica. Essa cidade aqui já foi mais rica do que ela é hoje. Já teve um padrão de vida melhor do que ela tem hoje. Como é que nós vamos recriar essa melhora de vida para as pessoas que todos nós prometemos? Eu posso contar para vocês uma coisa. Não haverá teto de gasto no nosso governo. Não que eu vá ser irresponsável gastar para endividar o futuro da nação. Não. É porque nós vamos ter que gastar naquilo que é necessário na produção de ativos produtivos, de ativos rentáveis. A educação não é um ativo rentável. É a coisa que dá o retorno mais rápido para que a gente possa produzir. Quem vai derrubar o gasto com relação ao PIB é o crescimento econômico, não é o corte parlamentar. Faça a economia crescer, que você vai derrubar a diferença. Eu comecei contando para vocês que nós tínhamos uma dívida de 65% quando entramos, quando o PT deixou o governo tinha 32% só de dívida. O Brasil nunca teve reserva internacional e quando nós deixamos o governo nós tínhamos 370 bilhões de dólares, que é o colchão que figura a economia brasileira até hoje. Esse país exportava 100 bilhões de dólares. Não sei se você estou lembrado, uma fotografia, quando nós chegamos a 100 bilhões de dólares de comércio exterior, a gente colocou um container pendurado no guindaste na frente do Ministério da Indústria e Comércio. O Brasil chegou a ter 512 bilhões de fluxos de comércio exterior, o comércio do Brasil com a Argentina era apenas 7 bilhões de dólares, o fluxo total entre comprar e vender, quando nós deixamos o governo, era 39 bilhões de dólares. Então nós temos que parar de reclamar o que falta e aprender a fazer o que precisa ser feito. É fazendo o que precisa que a gente vá fazer a economia crescer, que a gente vá fazer os empregos aparecerem. Porque eu criei uma lei chamada primeiro emprego. Eu acreditava, eu não vou criar uma lei primeiro emprego. Não gerou um emprego. Nós dava 200 reais para quem contratasse um moleque. Por que que não gerou emprego? Porque o empresário, ele só vai oferecer emprego se ele estiver ganhando dinheiro. Se não tiver dinheiro, se não tiver comércio, se não tiver consumo, para que que ele vai contratar um trabalhador? Foi quando nós começamos, e eu vou terminar dentro do seguinte, a lição que eu aprendi é o seguinte, foi quando nós colocamos o pobre no orçamento da União. Quando uma massa enorme de 36 milhões de brasileiros saíram da miséria absoluta, quando 40 milhões de brasileiros pobres começaram a ter um padrão de consumo de classe média baixa, a indústria brasileira resolveu produzir. E nós chegamos a produzir quase 4 milhões de carros. hoje está produzindo, está vendendo 2 milhões de carros, a metade do que a gente vendia em 2010. Você disse que o orçamento é metade do que era em 2015. Muitas coisas estão a metade do que era em 2015. A única coisa que é o dobro do que é em 2015 é a safadeza, a desfassatez e a quantidade de mentira que conta o atual ocupante do cargo de presidente da República. E isso não tem quem ajuda a mudar, se não for vocês. Eu, às vezes, falo para Luiz Mercadante, com o reitor eles estão brigando pouco, os estudantes estão brigando pouco, eles estão desmontando tudo o que foi feito. Desmontando, tirando com a mão. E vocês sabem que eu nunca perguntei se o reitor é de um partido político ou de outro. Vocês sabem que eu nunca perguntei se ele é católico, evangélico, qualquer religião. Nunca perguntei se ele é curitiano, eu preferei que fosse curitiano, mas ele não tem problema. Porque quem tem que indicar o reitor não é o presidente da República que sabe quem é bom para a universidade. Quem sabe quem é bom é quem está lá dentro da universidade. Portanto, vai botar a tal da autonomia, inclusive com a autonomia financeira, para que a gente possa fazer a revolução que nós queremos sonhar nesse país. Portanto, meu querido companheiro Marco Davi, você tem uma sorte. Você pode ter certeza que você é o cara da indif que tem mais sorte. Porque se tiver eleição, se eu for candidato e só ganhar as eleições, você vai ter tudo o que você está pedindo e um pouco mais. Você pode nem acreditar, porque é isso que falta para mudar esse país. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos a presença de todos e todas. Obrigado, presidente Lula, pelo carinho com a educação brasileira.